Escanteio aqui pelo lado direito, tentativa do cruzamento do Ipiranga, quem sabe naquela bola parada, do jeito que o torcedor gosta, na cobrança do Muriel, respira fundo, é a oportunidade do Canário abrir o marcador, é importante, é muito importante, Muriel na perna direita, cruzamento na grande área, olha o toque! GOOOOOOOL! É do Ipiranga! GOOOOOOOL! Adivinha de quem? Bola perfeita do Muriel, na cabeça dele, do gigantão Canu, agora que ele aprendeu a fazer gol, não vai parar mais, é gol do Ipiranga, ovo desvio e parece no zagueiro do Paraná, mas interessa que a bola morreu no fundo da rede de Burdugrassi, está aberto o marcador lá na Vila Capanema, é gol do líder, é gol de Léo Canu, é gol do Ipiranga, Niko! GOOOOOOOL! Andrei, olha o gol! Vem pintando novamente a equipe do Paraná, aqui para o lado esquerdo, Brian, tentou rodar a bola, sai jogando errado, Silas, novamente, tentou avançar, bola tocada para o seu lado direito, vai avançar novamente a equipe do Paraná, Alex Munici, pode ter o cruzamento para dentro da grande área, pode entrar o gol do time do Paraná! GOOOOOOOL! É do Paraná, é do predestinado Vinícius Moura, livre, 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 livre de marcação, no segundo pau, testa de cabeça para o fundo da rede, está nisso, esperou, esperou, quis matar o jogo, quis ficar com 1x0, Tá aí, eu não quero nem falar...